Olá, salve Maria Imaculada! Que bom que você está aqui conosco acompanhando o canal Parábolas de Fé. Que bom que você clicou neste vídeo, porque Deus tem algo para falar ao seu coração. Por isso, acompanhe com atenção este conteúdo. Não deixe de curtir, deixar um joinha, um like, desde já, se inscrever no canal e ativar o sininho. Deus abençoe e salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje, desta segunda-feira, hoje dia 9 de janeiro, hoje estamos vivendo a festa do Batismo do Senhor. Concluindo o ciclo do Natal, a liturgia que nos convida a conhecer mais plenamente Jesus. Portanto, o Batismo é o início da sua vida pública e da sua missão no mundo, como enviado pelo Pai para manifestar o seu amor pela humanidade. O Evangelho de hoje é segundo São Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 17. Naquele tempo, Jesus veio da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo, Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe, Por enquanto, deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia, Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, Dá-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que repletos de sabedoria possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então refletir, meditar este Santo Evangelho de hoje, desta festa do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nesta solenidade de hoje, comemoramos o batismo de Jesus por São João Batista, nas águas do Rio Jordão. E nós vemos que Jesus, sem ele ter mancha alguma de pecado, igual a nós, menos no pecado, Jesus não tinha nenhuma mancha de pecado, não precisaria se purificar, mas Jesus quis se submeter a esse rito, o batismo, tal como se submetera às observâncias da lei de Moisés, que também não o obrigavam. O Senhor desejou ser batizado, nos fala Santo Agostinho, para proclamar com a sua humildade, o que para nós era uma necessidade. Com o batismo de Jesus, ficou preparado o batismo de todos nós, todos nós cristãos, católicos, apostólicos, romanos, diretamente instituído por Jesus Cristo, esse batismo, imposto por Ele como lei universal, no dia da sua ascensão. Portanto, o dia em que fomos batizados foi o mais importante da nossa vida, pois nele nós recebemos a fé e a graça. Assim como a terra seca, ela não dá frutos se não recebe água, assim também nós, que éramos como lenha seca, nunca daríamos frutos de vida sem esta chuva gratuita do alto, sem o nosso batismo. Antes de recebermos o batismo, todos nós nos encontrávamos nas trevas, com a porta do céu fechada, sem nenhuma possibilidade de dar o menor fruto sobrenatural, o menor fruto do céu. Portanto, não se engane. Às vezes as pessoas dizem, não, mas basta a gente ser uma pessoa boa, uma pessoa que não faz mal a ninguém. Não se engane. Nós devemos receber o batismo. E a gratidão, a gratidão a Deus é o primeiro sentimento que deve nascer no nosso coração pelo batismo. Devemos agradecer a Deus que nos tenha purificado a alma da mancha do pecado original, bem como de qualquer outro pecado que nós tivéssemos naquele momento. Todos nós somos membros da família humana que foi danificada na sua origem pelo pecado original dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E este pecado original se transmite juntamente com a natureza humana por propagação, não por imitação, mas por propagação. Todos nós nascemos já com o pecado original. E Jesus dotou o batismo de uma eficácia muito especial para purificar a natureza humana e libertá-la desse pecado original com o qual todos nós nascemos. A água batismal significa e atualiza de um modo real o que é evocado pela água natural, a limpeza, a purificação de toda mancha, de toda impureza. Portanto, somos purificados no nosso batismo. Graças ao sacramento do batismo, tu te converteste em templo do Espírito Santo. Todos nós, com o batismo, nos tornamos templo do Espírito Santo de Deus. E pelo batismo, somos todos chamados à santidade. É o chamado de todos nós sermos santos. Claro, cada um dentro da sua realidade. Você como pai de família, mãe de família, você como médico, como engenheiro, como comerciante, como dentro aí da sua profissão. Você é chamado a ser santo. Não é somente uma chamada para os religiosos, para os freiras, para os padres, para o Papa, não. É uma chamada a todos nós, à santidade. portanto, sacerdotes, leigos, religiosos, todos somos chamados à santidade. Todos recebemos com o batismo as primícias dessa vida espiritual que, por sua própria natureza, tende à plenitude. É como um selo que exprime o domínio de Cristo sobre a alma do batizado. Que maravilha! Cristo tomou posse da nossa alma no momento em que fomos batizados. Ele nos resgatou das trevas, da morte, da escravidão, do pecado, com a sua morte, com a sua paixão, morte e ressurreição. Portanto, sabendo de tudo isso, sabendo do significado do batismo, que nós celebramos, você deve saber o dia do seu batizado, celebrá-lo, agradecer a Deus por tamanha bênção, por tamanha graça. Fomos purificados, mas o batismo não é somente uma carteirinha, fui batizado e pronto, já entrei no céu, não é assim também. Nós temos que viver conforme batizados, viver na graça de Deus. Porque nós temos esta liberdade de não querer escolher a Deus. O batismo nos purifica do pecado da mancha, do pecado original, mas nós temos esta tendência, essa é a concupiscência do pecado original, a tendência a pecar. Por isso é uma luta diária que nós temos que travar contra o pecado, contra o nosso egoísmo, contra a nossa soberba, contra a nossa vaidade, para vivermos no amor e na graça de Deus. Portanto, lembre-se disso, não é somente ali um passaporte carimbou, fui batizado e estou livre, estou no céu, está tranquilo. Não é assim. Nós temos que viver conforme os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E outra coisa que é importante a gente refletir, eu já ouvi algumas pessoas dizendo, sabe, eu vou batizar o meu filho só quando ele crescer, ou melhor, ele, se ele quiser ser batizado, depois ele procura a igreja. Mas sabendo de tudo isso, do significado do batismo, que proporciona a salvação, somos, a partir do batismo, somos filhos de Deus, ele nos livra do pecado, das trevas, abre as portas dos céus para cada um de nós, Jesus que disse, nos enviou para que acontecesse o batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sabendo de tudo isso que nós falamos aqui nesse vídeo, você ainda vai pensar isso, eu deixo depois o meu filho escolher. Não, você está agindo errado. É o mesmo que você chegasse e falasse assim, olha, não filho, você não precisa estudar, não precisa ir para a escola, depois você escolhe se você vai querer estudar ou não. Não, por que você coloca o seu filho na escola desde pequeno? Para ele ir aprendendo, você sabe que aquilo é bom para ele, que ele vai precisar no futuro. Então, por amor, porque você ama o seu filho, você já vai fazendo algo que ele ainda não consegue decidir, sozinho. A criança não, no começo não quer saber de escola, mas como você sabe que é importante, você vai ali, não precisa, é importante. Percebe, o batismo é igual. Por que algumas pessoas pensam nesse absurdo? Isso é um absurdo, realmente. Deixar o filho escolher depois, não. Você não ama o seu filho, você não quer o melhor para o seu filho ou sua filha? Então, batize o quanto antes. Pois é, a igreja, desde sempre a igreja, pediu aos pais que batizassem os seus filhos o quanto antes. É uma demonstração de amor e da prática da fé. Por isso, batize, batize o quanto antes os seus filhos, o seu filho, sua filha, o quanto antes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado pela sua companhia, por estar conosco e este vídeo foi bom, te agradou, te fez bem. Então, deixe um joinha, um like, deixe o seu comentário, o seu amém, seus pedidos de oração aqui nos comentários abaixo para rezarmos por você. E que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Salve Maria Marulada! Música 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 A CIDADE NO BRASIL